Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Uma ação coordenada pela delegada Liliane Kram, com agentes da Polícia Civil de Serro Grande do Sul e Dom Feliciano, culminou na prisão de um homem de 29 anos. Os policiais cumpriram o mandado de prisão contra o suspeito no centro da cidade. O homem, identificado apenas pelas iniciais DCT, é suspeito de furtos e roubos na região. O último caso em que o indivíduo, que tem diversas passagens pela polícia, foi identificado, ocorreu na cidade de Dom Feliciano, no dia 12 de dezembro, quando ele teria assaltado uma residência. Os agentes da Polícia Civil localizaram o suspeito e efetuaram a prisão no centro da cidade de Serro Grande do Sul. Ele foi encaminhado para a delegacia para registro da prisão e, posteriormente, ao presídio, onde permanecerá à disposição do judiciário.